Ninguém é melhor do que ninguém. Certo dia, uma mulher avistou um mentingo sentado numa calçada na rua. Aproximou-se dele e como o pobre coitado já estava acostumado a ser chacoteado por todos, a ignorou. Um policial, observando a cena, aproximou-se e disse Ele está incomodando a senhora? De modo algum, eu é que estou tentando levá-lo até aquele restaurante, pois vejo que está com muita fome. E até sem forças para se levantar. Senhor policial, ajuda-me a levá-lo até o restaurante? Rapidamente o policial a ajudou. O pobre homem, mesmo assim, não querendo ir, pois não acreditava que isso estava acontecendo. Chegando ao restaurante, o garçom que foi atendê-los disse sem pestanejar Desculpe, senhora, mas ele não pode ficar aqui. Vai afastar os meus clientes. A mulher abaixou, levantou os olhos e disse Garçom, sabe aquela enorme empresa ali em frente? Três vezes por semana, os diretores de lá, juntamente com vários clientes, vêm fazer reuniões neste restaurante. Todo o dinheiro que deixam aqui é o que mantém esta casa funcionando. Pois é, eu sou a proprietária daquela empresa. Posso fazer a refeição aqui com meu amigo? Ou não? O garçom fez um gesto positivo com a cabeça. O policial, que estava de longe observando, ficou boquiaberto. E o pobre homem deixou cair nesse momento uma lágrima de seus sofridos olhos. Quando o garçom se afastou, o homem perguntou Obrigado, senhora, mas não entendo esse gesto de bondade. Ela segurou nas suas mãos e disse Não se lembra de mim, João? Me parece familiar, respondeu Mas não me lembro de onde Ela com lágrimas nos olhos disse Algum tempo atrás Eu, recém-formada Vim para esta cidade Sem nenhum dinheiro no bolso Estava com muita fome Sentei-me naquela praça Aqui bem em frente Porque tinha uma entrevista de emprego naquela empresa Que hoje é minha Foi quando se aproximou de mim O homem, com olhar generoso Lembra-se agora, João? Ele, em lágrimas, afirmou que sim Na época, o Senhor trabalhava aqui Naquele dia, fiz a melhor refeição da minha vida Pois estava com muita fome E até sem forças Toda hora eu olhava para o Senhor Pois estava com medo de prejudicá-lo Afinal, estava lhe comendo de graça Foi quando viu o Senhor tirar dinheiro do seu bolso E colocar na caixa do restaurante Fiquei mais aliviada E sabia que um dia eu poderia retribuir Alimentei-me E fui com mais forças para a minha entrevista Na época, a empresa ainda era pequena Passei na entrevista Especializei-me Ganhei muito dinheiro E acabei comprando algumas ações da empresa Com o passar do tempo, me tornei a proprietária E fiz a empresa ser o que ela é hoje Procurei pelo Senhor Mas nunca o encontrei Até que hoje O vi nessa situação Hoje, o Senhor não dorme mais nesta rua Vai comigo para a minha casa Amanhã, compraremos roupas novas Sapatos novos E o Senhor vai trabalhar comigo Nesse instante, se abraçaram e choraram O policial, o garçom E as demais pessoas que viram essa cena Emocionaram-se diante da grande lição de vida Que tinham acabado de presenciar Moral da história Hoje sou eu que preciso Amanhã pode ser você Se você gostou dessa mensagem, compartilhe Vamos fazer o bem Sem olhar a quem